Olá, seja bem-vindo ao Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje você está aqui para um vídeo muito especial. Vai ser um mix sobre carreiras em relações internacionais e um pouco da conjuntura de todos os dilemas que temos vivido aqui no Brasil, este país que não nos reserva mais nenhuma emoção, acho que todas nós já vivemos agora no início de 2020. E para essa conversa mais do que especial, nós temos um amigo querido, uma pessoa extremamente referenciada na sua área de atuação, alguém que sempre nos ajuda quando o assunto é entender um pouco mais do que tem acontecido no nosso país. Queria dar as boas-vindas ao Rafael Cortes, dizer que ele é muitíssimo bem-vindo, infelizmente a quarentena nos impediu de promover esse encontro pessoalmente, mas de antemão, Rafa, já fica me devendo depois um encontro presencial para a gente tomar um café e matar a saudade. Seja bem-vindo ao EDCC, vou pedir para você se apresentar, porque assim quem não te conhece já fica conhecendo logo de cara. Obrigado, professora Fernanda, que eu devo aprender bastante aqui na nossa conversa, então vou te chamar de professora Fernanda em alguns momentos. Eu agradeço o convite, é um prazer participar do canal, contar um pouco da minha carreira, que começa lá com a graduação em Relações Internacionais, mas mais do que isso, contar um pouco dessa carreira a partir de eventos interessantes e de questões que estão argumentando nossa vida no dia a dia e também nossas reflexões intelectuais. Bom, tudo começa, como eu fiz referência, a graduação em Relações Internacionais, eu me formei na PUC, e no momento que o curso ainda estava começando, tinha alguns anos do curso, em geral a carreira de Relações Internacionais estava se desenvolvendo, depois ela até ganha um grande impulso em função dos desdobramentos do 11 de setembro, que chamou a atenção de fato por uma questão internacional, e de alguma medida, aprendizados que eu tive ao longo do curso foram importantes para me ajudar a exercer a atividade que eu faço hoje. Eu faço basicamente análise de risco político, depois da graduação em Relações Internacionais, eu fui fazer o mestrado e o doutorado em Ciência Política, mas de alguma maneira, o ambiente multidisciplinar das Relações Internacionais está bem comigo, aliás, me ajuda bastante. É uma característica importante do curso, essa capacidade de navegar com diferentes linguagens, diferentes problemáticas, construir a análise de um determinado tema com base nesse olhar multifacetado. Então, eu diria que ajudou bastante, sobretudo quando a conjuntura se tornou mais complexa. Eu diria que, no início, basicamente a ideia de risco, pensando aqui no caso brasileiro, tinha a ver um pouco com alguma incerteza eleitoral, os agentes econômicos querendo antecipar eventuais desdobramentos de um resultado de uma eleição, base de política econômica, temas que, no fundo, são de política pública mesmo. E, com o passar do tempo, as questões foram se tornando complexas. E aí foi curioso, e eu acho que um pouco o RI ajudou, porque não foi só no caso brasileiro, o mundo também se mostrou instável. Então, por exemplo, o debate sobre sustentação, desenvolvimento da democracia, uma boa parte da literatura hoje é internacional, vou chamar, digamos, uma nova perspectiva sobre riscos democráticos, vem de fora, na verdade, na emergência de uma série desses problemas. Então, desde a eleição do Trump nos Estados Unidos, o Brexit, só para citar alguns dos eventos, muito debate em torno da União Europeia, essas coisas se combinaram, e aí faz com que a gente tenha um esforço para tentar traduzir isso em análise para os clientes e para quem está nos ouvindo na academia, enfim. Mais ou menos aqui que a gente chegou, e a conjuntura não para, né? Crise virou quase comum, algo comum aí a gente estar falando. É verdade. Rafa, deixa eu te perguntar, assim, do ponto de vista do seu dia a dia, da sua rotina de trabalho, né? Como efetivamente se dá esse desdobramento, a realização das suas tarefas? Porque eu entendo que vocês têm que decodificar, de alguma forma, o cenário político e atribuir algum tipo de significado aos movimentos, e informar clientes, potenciais tomadores de decisão, sobre o que eles eventualmente devem ou, enfim, prospectam fazer. Agora, quais são os insumos que, num processo de análise de risco político, alguém tem que levar em conta? Porque, assim, de acordo com a sua apresentação inicial, o que me passa pela cabeça é que, provavelmente, esse tipo de setor, ele talvez seja muito marcado por ferramentas econométricas, por um certo domínio de alguns modelos de análise. É isso? Ou tem outras ferramentas que são mais típicas do mundo das ciências humanas e sociais e que também estão utilizados? Tem também. Eu acho que talvez um dos desafios e algo que é mais interessante nesse tipo de atividade é que ela é pouco cotidiana, não é difícil ter um padrão, o que depende muito do que é percebido como um risco. Então, eu acho que o ponto de partida, a análise de risco, ela precisa ser feita de forma cuidadosa, porque, sem perceber, você pode estar se tornando parte do jogo político e não fazendo análise política. Então, por exemplo, se eu afirmo que determinado evento, a eleição de um candidato A ou de um candidato B, representa risco, isso tem um impacto bastante relevante. Então, é preciso estabelecer réguas e o que você está chamando, precisamente, de risco. Sem uma régua, a análise política, a análise de risco, ela perde o bastante da sua consistência. Então, o ponto de partida começa nessa questão conceitual. Então, a percepção do que é risco, ela varia bastante a depender de quem que é o seu interlocutor. Então, acho que isso é um ponto importante. E as atividades, elas vão desde um acompanhamento quase que simultâneo desses eventos, ou impacto desses eventos, sobretudo, por exemplo, aos olhos do sistema financeiro. O mercado financeiro, como tem os seus ativos variando de preço diariamente, na verdade, mais do que isso, porque tem uma variação ao longo do dia enorme, todo movimento que puder ser antecipado ou ter uma rápida leitura é positivo. Ao mesmo tempo que você tem empresas que querem entrar no país e querem ter uma perspectiva mais do que, qual que é o caminho do Brasil, ou quais os principais riscos, o que eu preciso conhecer, quem são os partidos, quem são os líderes, é quase que uma apresentação de um determinado país ou de um estado, enfim, dependendo do interesse do seu interlocutor. E, às vezes, é simplesmente acompanhar um projeto. Eu estou interessado numa questão específica, tenho um projeto que está tramitando na Câmara ou no Senado, eu quero acompanhar, eu quero entender as chances de aprovação. Então, é um conjunto enorme de possibilidades. No meu caso, em particular, eu tenho muito a questão econômica como essa régua. Então, no fundo, eu faço análise de risco com base nos efeitos econômicos. Então, isso é importante, porque as pessoas confundem um pouco isso. Quando eu estou fazendo uma análise de um candidato A e o efeito para a economia, eventualmente, mesmo o candidato A, ele pode ser bom para uma outra questão, assim, numa outra dimensão, que eu faço objeto de análise. Por exemplo, política cultural. Não é um objeto, não entra na régua de quem faz análise de risco. Então, esses pontos são importantes. Você me fez a pergunta da questão do modelo, né? Pode ter econometria, mas como, às vezes, são eventos muito dísperes, quase que eventos particulares, então, é uma eleição específica, é um candidato, é um fenômeno que aconteça. É mais... Eu me parece que a gente utiliza mais modelos analíticos que a gente aprende na literatura, da sociologia, da ciência política, das relações internacionais. Então, a gente tem alguma... Tem um modelo mental, tem grandes teorias para explicar fenômenos empíricos, e aqui, é colar, você vai utilizando dessas teorias para construir um cenário que você deseja fazer. Rafa, e quem que costumam ser os clientes, né? Quem vem em busca desse profissional que realiza análise de risco e que tipo de entregas, que tipo de materiais, de produtos, efetivamente, na prática, são adquiridos por essas empresas, companhias, enfim, né? Então, quem são e o que elas compram, entre aspas? Elas compram desde relatórios que a gente chama seriados, que saem com uma determinada periodicidade, e aí vai a favor de cada empresa, cada consultoria, enfim, mas isso pode ser semanal, mensal, tem grande variação, e você tem o que a gente chama de produto customizado, que é aquele caso de uma empresa que demanda entender, olha, eu quero, por favor, me antecipe um cenário do que pode acontecer com o projeto de lei do saneamento. Então, aí, nesse caso, a gente desenha um relatório para esse objetivo específico. Às vezes, ele não está nas análises corriqueiras, mas é um entendimento do cliente que esse é um ponto importante, né? Então, acho que essas duas pernas. E aí, como vai desde o mercado financeiro, em geral, grande empresa, que tem mais capacidade de planejamento, tem mais poder orçamentário para antecipar cenários mais longo prazo, que, na verdade, desenvolvem planejamentos também no longo prazo, né? Atividade econômica, você faz o investimento em T, mas você vai construindo isso ao longo do tempo. Então, em geral, são empresas de tamanho médio para grande. Agora, o que tem acontecido muito na esteira da importância das redes sociais como antecipadoras de algum fenômeno ou, na verdade, como um espelho do tipo de conflito que tem acontecido, tem crescido o número de empresas que fazem análise de redes tentando fazer também esse entendimento. isso, eu diria que, digamos, uma parte muito dinâmica da atividade de análise de risco, que é conseguir interpretar a massa de dados, mensagens, impacto, porque você mensura muito rápido, né? Uma declaração de um presidente, hoje, tem uma velocidade muito rápida. E não é só no plano do Estado Nacional, também é de questão internacional. Então, acho que isso tem ganhado o terreno também como mais um desses instrumentos para a gente fazer análise de risco. E como você vê essa cultura, né? Porque a minha impressão é que, no Brasil, algumas coisas demoram a chegar, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nós já temos muito bem estabelecido esse vínculo entre setor público, setor privado, setor acadêmico. Tem até alguns segmentos que se desenvolveram muito bem lá, como é o caso dos team tanks, né? Que fazem a ponte, muitas vezes, entre o formulador de política pública, a academia e indivíduos, membros aí do empresariado. Tem a questão do lobby, que no caso dos Estados Unidos também, né? Só para usar como referência, puxando aí a sardinha para a minha brasa, que é regulamentado, que tem toda uma questão ali de gestão, de accountability, de transparência. No Brasil, eu tenho a impressão que coisas desse tipo, seja os team tanks, nunca foram muito bem interpretados e compreendidos aqui, né? Ainda tem essa tradição de manter apartada a vida intelectual, acadêmica, da vida, digamos, prática das empresas e do governo. Assim como a questão do lobby é meio obscura, aqui tem uma conotação um pouco negativa e tal. Eu queria saber, no que se refere a esse trabalho das consultorias e principalmente do risco interpretado pela ótica política, não só pela ótica econômica, como você vê esse cenário? O Brasil, ao longo desses últimos anos, ele foi se tornando mais aberto, receptivo a esse tipo de trabalho ou ainda existe uma resistência grande para compreender exatamente do que se trata? Eu diria que a gente está num processo do que os cientistas sociais e humanos chamam de institucionalização, de um campo de conhecimento, da própria profissão. análise de risco é um componente, ela tem proximidades com algumas outras atividades. O que, vou abusar aqui do estrangeirismo, do que se fala de advocacia ou de relações institucionais, ela não é propriamente a mesma coisa, mas ela está próximo. Ela é também, de alguma maneira, informada pelo debate acadêmico, que uma boa parte dos instrumentos analíticos que a gente utiliza conversam com temas da academia. Ela não chega a ser uma disciplina muito tradicional. Então, quando a gente vê a literatura, a literatura sobre risco político, na verdade, ela é tributária de uma análise de relações internacionais ou de economia internacional. Então, na medida que o capital vai se mundializando, as fronteiras dos estados vão se desfazendo, existe uma percepção e a necessidade de encontrar conhecimento. Então, isso vem muito na análise das multinacionais, das empresas globais, que, quando faz uma opção de fazer um negócio, uma planta, num outro país, tem toda uma necessidade de aprendizado. Então, a ideia de risco vem um pouco daí. Você tem um novo terreno, uma nova área que você está dominando, então você precisa de instrumento para isso. Então, isso tudo para dizer que a gente está no meio um pouco dessa seara. E também da crescente demanda por profissionalização da maneira de trabalhar a política pública como um todo. sobretudo nessa era em que cada vez mais é difícil esconder as coisas. Está todo mundo 24 horas por dia monitorando, produzindo elementos, produzindo análises. Então, também, por parte, seja do governo, de quem toma a decisão, do setor público como um todo, seja da conta da empresa privada ou da mobilização da sociedade civil, não necessariamente precisa ter natureza econômica, você precisa legitimar a sua causa, a sua demanda, o porquê da defesa de determinado interesse. O analista de risco está um pouco dentro desse rol de profissões que estão se institucionalizando. Precisa ser feito isso com muito cuidado, naturalmente, mas acho que esse é um caminho natural. E seria ainda maior com o Brasil também se internacionalizando mais, economia mais dinâmica, enfim, você precisa ter o combustível empírico para que esteja canal para tanta análise. Beleza. Agora eu vou fazer uma referência Weberiana, já que não podemos negar as origens, tem a ver com aquela preocupação permanente do Weber de separar o homem de ciência do homem de política. E eu imagino que atuar nessa área é um desafio nesse sentido, porque, como você mesmo disse, ao mesmo tempo que você veste ali o chapéu do analista, então se traveste em alguma medida desse homem de ciência e precisa se afastar do objeto para conseguir obter algum tipo de reflexão, enfim, neutra, ou, quiçá, alguma coisa nesse sentido, né, então, minimamente racionalizada. Por outro lado, nós somos todos agentes sociais, agentes que têm interesses políticos, e que nesse caso, inclusive em alguma medida pode até se beneficiar de um eventual processo que se analisa, né, então, como é que na prática a gente consegue estabelecer essa divisão e quais são os mecanismos que o próprio setor criou para si, que eu imagino que devam existir, para que exista o mínimo de transparência, o mínimo de regulação, né, nesse processo. Eu imagino que tem um que de subjetivo, alguma coisa relacionada à credibilidade, confiabilidade, mas eu queria saber se na prática, também do ponto de vista institucional, existem parâmetros para que seja considerado aí uma atuação ética, alguma coisa nesse sentido. Como é que está esse debate no campo da análise de risco? É, aqui a gente tem muito ainda o que aprimorar, né, acho bastante. Eu diria que são dois níveis, né, começa do nível do analista, para fazer referência à citação, à facitação do Weber, que foi muito feliz, tem um esforço do plano do indivíduo, né, do analista de fazer essa diferenciação que está longe de ser trivial, a separação das paixões e do análise do objeto de forma mais distanciada, de entender o sentido da ação social, que é o propósito da, no limite da ação Weberiana, né, como um sociólogo, mas na verdade um individualista metodológico, então toda a explicação ela precisa conter, começar com uma racionalidade no nível do indivíduo, então não é, está bem longe de ser trivial e aí tem uma disposição intelectual, de honestidade intelectual que você precisa fazer com você mesmo no primeiro ponto, né, então por isso que acho que a régua é super importante, que não se trata de preferências idiosincráticas que você possa ter por A ou por B, na minha leitura o que diferencia bons e analistas, o que dá qualidade para o análise de risco é eu citar a régua que eu estou medindo esse termo risco, isso eu acho que é super importante, e tem no plano e aí mais desafiador que é no plano organizacional, de como as empresas, seja as empresas de consultoria, seja os think tanks, seja quem quer que seja, mecanismos de compliance, disposição ao público, de definir princípios éticos das suas respectivas atividades. Isso ainda é complicado, porque tem um componente subjetivo em todo esse processo, é uma relação muito de ganho e perda, às vezes diferentes cenários ajudam ou atrapalham setores, empresas específicas, é uma questão super importante. Aos olhos do tomador de decisão, é preciso separar, porque a democracia tem questões que importam nela mesma, passa por um rito democrático que pouco tem a ver se vai afetar a ofetabela, tem alguma regra que é comum a todo mundo. Então, acho que esse é o grande desafio, à medida que, e sobretudo, de novo, com a ferramental para se acompanhar no dia a dia, hoje os próprios deputados, os próprios parlamentares, eles se filmam em reuniões em plenário, expondo o seu voto, expondo por que votou, então acho que isso é um caminho um pouco sem volta, de a gente aprimorar esses instrumentos. Beleza, e eu não podia deixar, claro, de tirar uma casquinha por aqui, então eu vou te colocar na situação de fazer um teste aqui. vou pedir para você fazer uma mini análise de conjuntura, lógico que muito singela, até porque a gente sabe que algo mais sofisticado demandaria outras ferramentas, mas assim, considerando essa sua expertise e tudo que você tem analisado em relação ao Brasil, até para elaborar os materiais para os clientes, o que você poderia deixar como mensagem? Faz de conta que eu sou a sua cliente e eu quero saber qual é a do Brasil, qual é o risco político que está inerente ao Brasil deste momento? O que é que você responderia? Qual é a avaliação que você faria? O que pode, claro, ajudar os nossos espectadores, os nossos inscritos, a pensar um pouco de forma mais crítica a respeito do momento que a gente está vivendo? É, essa é uma pergunta que na atual conjuntura ela precisa passar por um pouco para o entendimento do impacto da pandemia na vida na vida em sociedade. O Brasil, nesse sentido, apresenta uma conjuntura particular, tem um desafio particular, melhor dizendo, que é a combinação entre os desdobramentos dessa pandemia nos diferentes campos associados a um quadro de crise política, muito em função de um cenário de tensão político-institucional, que a gente pode conversar, tem várias facetas, mas que, de todo modo, está presente e dá alguma particularidade para o tipo de desafio, para o tipo de resposta que o poder público no Brasil dá para as questões impostas pela Covid-19 e pela pandemia. Aí, eu diria que se desdobram dois terrenos diferentes. Você tem, num primeiro plano, é quando que as políticas públicas vão se tornar eficientes para minimamente responder a esses desafios. E o segundo grupo de questão, que é que tipo de risco do ponto de vista institucional esse cenário traz. A democracia está correndo risco, não está, e aí todo um debate super interessante, porque, em boa medida, está conectado com outros eventos no mundo. Nós não somos, nesse sentido, não temos uma jabuticaba, essa ideia de que a democracia vai sofrer algum impacto de toda essa conjuntura. Então, eu diria que, nesse sentido, é bastante desafiador. As perspectivas não são das mais positivas. A gente tem uma dificuldade de coordenação política. O Brasil é um país federalista, o Supremo Tribunal Federal deu caos aos estados, então, a definição da política pública, ela, de alguma maneira, precisa da cooperação entre as esferas do governo, a União, Estados e Municípios. Por uma série de razões, há conflitos entre essas esferas, a gente tem quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, diuturnamente, encontra nos jornais, notícias, manifestações desse conflito. Isso vai prolongando o efeito, naturalmente, a curva de óbito no Brasil, infelizmente, ainda está numa trajetória ascendente, no momento em que a gente, inclusive, parece ensaiar alguma flexibilização. Então, eu diria, nesse campo ainda, terreno complicado. E, do ponto de vista do jogo democrático, me parece que é um terreno de tensão que remonta a, pelo menos, 2013. A eleição de 2014 Dilma versus Aécio foi muito polarizada, inicia um segundo mandato Dilma difícil no plano político, uma reversão na agenda econômica, então, aquela ideia do estelionato eleitoral que ficou muito comum no debate a partir daquela transição que resultou num quadro difícil, governabilidade, depois vem Lava Jato, depois vem impeachment, aí o impeachment segue com escândalos de corrupção. Então, a gente já está em uma herança de um quadro problemático que tem como auge agora o atual mandato. Então, nesse sentido, aquela ideia de que a democracia precisa de confiança nas regras do jogo, na legitimidade dos atores, anda em falta no país, ajudando a gente a entender os desafios de crescimento, os desafios do Brasil como uma sociedade que pretende se desenvolver e eventualmente chegar a um país de renda alta. Isso está difícil e, enfim, tem muito trabalho para a sociedade brasileira pensar em construir uma outra dinâmica. Você sabe que sempre que eu converso sobre esse panorama recente que você traçou aqui, eu percebo que existem dois times. existe o time do pessoal que vai dizer olha, tudo isso que nós passamos demonstra a fortaleza, a estabilidade das nossas instituições porque, apesar de tudo, seguimos aqui, estamos conseguindo dar a volta por cima, o país segue sendo democrático, tem checks and balances entre os poderes e tal, e etc. Então, o Estado de Direito continua preservado e outros que são mais céticos, mais pessimistas vão dizer que, na verdade, todas essas instabilidades, trocas, transições, crises, elas justamente reforçariam a tese de uma democracia muito frágil. Eu gostaria de saber se você tivesse que escolher um dos dois times, em qual dos times você se enquadraria e que tipo de riscos você vê agora para a democracia brasileira que não tenham sido identificadas antes ou se você acha que não, que a gente continua mais ou menos dentro da mesma escalada anterior. Eu queria saber essas duas coisas, então, da sua parte. legal. Aqui, eu acho que vou usar a resposta à sua pergunta para exemplificar para quem está nos ouvindo como é que você pode utilizar conceitos das teorias em ciências humanas para tentar mapear e responder a essa questão de risco o desenvolvimento do cenário. Tem um trabalho importante na literatura sobre democracia, o trabalho do Adam Chevors, que é um cientista político super importante, e ele tem uma ideia que é super simples, que é uma ideia de democracia como um equilíbrio. A ideia de democracia como um equilíbrio ela pressupõe, é uma decorrência, na verdade, de que o problema da construção democrática ele nunca está resolvido, é um dilema que nunca está resolvido. Então, no limite, no limite, a ideia de democracia consolidada não faz sentido por essa abordagem de um equilíbrio, que todo equilíbrio pode ser rompido. Então, eu começaria utilizando esse conceito. Desse conceito, a gente chega que, sim, nós temos dilemas, do ponto de vista da construção da democracia e, portanto, há um risco político-institucional envolvido. Que tipo de risco? Uma forma da gente responder essa questão nos remonta, por exemplo, poderia utilizar outro, só para trazer um pouco mais de palpável, para quem está nos ouvindo, o trabalho do Robert Dow, denominado Poliarquia, que é um trabalho super importante, e ele tem uma ideia lá de custos de repressão e custos de tolerância. Quando o custo de tolerar o adversário é maior do que o custo de repressão, você tem um dilema democrático. Quando o custo da repressão é baixo, em tese, os adversários podem querer romper com regra do jogo, porque esse custo é baixo. e esse custo é dado por uma série de questões econômicas, de acesso a recursos de poder, e aí um analista utilizando esse ferramental vai lá tentar medir, vai tentar observar na realidade como é que estão fazendo esses movimentos. A partir dessa ideia do Dow, me parece que o custo da tolerância entre adversários políticos no Brasil está ficando muito alto, ou seja, a percepção do lado A e do lado B é que o resultado eleitoral do outro é visto como uma grande ameaça ao seu próprio, a sua sobrevivência enquanto grupo político, e a sociedade também pode fazer o mesmo tipo de cálculo, isso não é um problema só exclusivo do ator político, setores organizados fazem isso, a sociedade civil faz isso, então é algo que está todo mundo pensando com esses termos, me parece que é isso que tem sendo feito, quando a gente olha a conjuntura e olha o tipo de debate que está ocorrendo, as expressões que estão sendo utilizadas, que argumento que é mobilizado, me parece haver uma questão de um custo de tolerância percebido como alto, seja do executivo para o legislativo, do executivo para o judiciário especialmente, o envolvimento agora das forças armadas, que é uma questão super importante também, historicamente no Brasil, associada à transição de regime político, então eu diria que eu ficaria sempre com a ideia de há um risco, agora precisa ser um risco, precisa ser bem entendido, aonde, como, o simple alarmismo ele é meio paralisante, porque um alarmismo está tudo errado, a democracia já se rompeu, alguma frase muito forte, a gente perde um pouco o incentivo de tentar entender aonde, como, porquê, quando, perguntas que quem quer fazer uma reflexão mais ponderada e eventualmente até mais mobilização precisa responder minimamente na direção correta. Maravilha, bom, acho que com isso a gente explora bem a dimensão de atuação profissional de quem realmente trabalha no ramo e também demonstra, exemplifica de que tipo de análise nós estamos falando, tem uma visão aí que compreende um universo intelectual que vem da academia, mas que, como o Rafa mostrou, instrumentaliza muito os profissionais que estão nesse campo da consultoria. Então, queria agradecer muito a sua participação aqui no Indupla com Consulta, dizer que você é muito bem-vindo, espero que a gente possa se reencontrar em breve. para quem está assistindo, se você quer que o Rafa volte, usa a nossa hashtag EDCC Responde, deixa a sua pergunta, a sua dúvida, quem sabe a gente não faz um programa especial só para analisar os atores do cenário político brasileiro, acho que seria uma boa e aí muito pano para manga, acho que vai ter que fazer daquelas lives de três horas, viu Rafa, para falar de todo mundo e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, vai aparecer para você aí as minhas, as do Lucas, as do canal, também não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações, se você clicar nesse sininho aqui embaixo e marcar a opção todas, o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for para o ar, lembrando que aqui os vídeos novos vão ao ar todas segundas e quintas às 18 horas, então Rafa, muitíssimo obrigada e se você quiser deixar mais alguma palavra de, digamos, de boas novas, de otimismo para o povo brasileiro depois de tudo isso, fica à vontade. O povo brasileiro parece que eu vou até me candidatar, assim, de falar uma mensagem para o povo brasileiro, não é... Antigamente era carta ao povo brasileiro, agora é vídeo, live ao povo brasileiro. Vamos imaginar que eu estou concorrendo em 2022, não tem essa ideia de ausência de liderança, daqui a pouco se a moda pega, né? Não, Fê, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, parabenizar você e ao Lucas pelo canal, pelo sucesso, acho que são iniciativas que conseguem conectar reflexões acadêmicas com quem está participando do dia a dia, com questões individuais que nos atingem de alguma maneira, o estudante pensando em oportunidades profissionais, quem está analisando ou pensando tudo junto, muito legal. A iniciativa fica, mais uma vez, meus parabéns e me coloco à disposição para a gente continuar essa conversa, eu não sou propriamente dos mais antenados nesses canais, mas de alguma maneira vocês conseguem me achar, achar a Fernanda, tem meus contatos, a gente consegue fazer essa troca e fico aqui. É um agradecimento e acho que é sempre lembrar, né? A história é feita, ela é uma construção social, ela não tem nenhum destino positivo ou negativo nos esperando e acho que cada vez mais envolve a reflexão e a participação de todos. Democracia também nesse sentido de construir algo em conjunto reforça o meu prazer em conversar aqui com vocês. Maravilha, muito obrigada e até a próxima, gente. Um beijo e não esqueça de ver os outros vídeos, tem um monte de playlist lá para você. Tchau. E aí E aí E aí E aí